Depois da criação do nome do bairro, foi feito um cadastramento dos moradores para a eleição da nova diretoria da Associação dos Moradores do Bairro Conquista da Vitória. 606 moradores estavam aptos a votarem de acordo com o estatuto criado há dois anos. Duas chapas concorreram. Pela chapa 1, concorreu o candidato Moisés Prado e na 2, Sebastião Marques. Quem vai ganhar é o povo, que é o início do novo começo. Suas propostas, promessas aqui para a comunidade? Em primeiro lugar, a energia. A água está praticamente certa. A energia agora é o segundo passo, e para São Luís resolver. E a questão definitiva é a questão da terra. Para garantir a transparência do processo de escolha da nova diretoria, a eleição foi acompanhada por um grupo de advogados. Estivemos aqui com o nosso grupo, nossos colegas, para garantir que a eleição acontecesse e que vai ganhar aquele que tiver mais votos, e que será daqui para frente o representante da associação. O resultado final foi... Chapa 1, 191 votos. Chapa 2, 104 votos. Votos nulos, 2. Branco, nenhum. Eleita a chapa 1. Agora a comissão organizadora irá diante da justiça para homologar a eleição e marcar a data de posse da chapa vencedora, que ficará à frente dos trabalhos por dois anos. Chapa 2, 105 votos. Chapa 2, 105 votos. Chapa 3, 105 votos. Chapa 3, 105 votos.